A gente sabe que não há limites ou fronteiras para o conhecimento. Podemos aprender coisas novas a todo momento, seja com filmes, livros, séries, músicas, revistas, jornais. E sabia que você tem uma biblioteca completa à sua disposição para ampliar ainda mais o seu conhecimento? Pois é, a UNIT está conectada com o seu mundo e oferece para você um acervo completo com grandes obras. Além da biblioteca no campus, você tem acesso de casa com apenas um clique à nossa biblioteca digital. Assim, livros, periódicos e as principais bases científicas do mundo estão ao seu dispor com atualização em tempo real. Incrível, não é? Ampliar os conhecimentos é uma questão de escolha e a UNIT investe para você sair na frente. E aí, está esperando o quê para renovar sua matrícula? Faça isso hoje mesmo. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.